O esporte espetacular começa mostrando que para quebrar barreiras, não é preciso ter força, mas atitude. Tive um sonho com ela de jogar uma bola num lugar muito lindo, entendeu? Coisa de mãe, o que a Maria quer é algo mais simples. Fazer gol. Ela não fala em quebrar barreiras, apesar de estar tão perto. Quando você vê no campo, você não vai achar, vai nem perceber que é menina. Percebeu? Nem vai notar que é uma menina. Esta é a história de Maria Peck. O olhar segue um já conhecido caminho. Uma rotina de trombadas, correria, disputa e, neste caso, diferenças. Como é que foi quando você chegou aqui, olhou o time e falou que tem uma menina no time? Eu pensei que ela não ia jogar. Vai no gol, vai no gol. A única menina em campo. Hoje a Maria treina num grupo que tem 43 meninos e ela. Quando a gente fala assim, passa uma sensação de solidão, né? Estar sozinha num universo. Mas esse tipo de sentimento não combina com a Maria Peck. Ele chega forte, né? Também chega forte neles. Eles roubam, o bode mesmo também roubam deles. Quando ele dá corpo, eu também dou corpo também. Você aprendeu isso jogando com o menino? Tipo, deu leva. Aham. Já peguei já com os turmizadinhos. Tanta atitude aos 13 anos. A Maria foi descoberta numa escolinha, pelo técnico Roberto. Você ainda sente isso em uma resistência contra o futebol feminino? Até dos pais? Claro, os homens não vão achar sua filha jogar futebol por causa do que você. Você tem medo, ela perde a feminilidade, né? Já tem alguém que falou isso pra você? Já, já tem uma vez que eu convivei com isso de alguns pais falando isso. Porque é um dom pra essa que ela vai ser homem pra jogar bola, pra brilhar, porque... E ela joga muito. É porque a Maria joga muita bola, como uma menina que joga muita bola. Ela chamou a atenção e pintou um convite. Treinar no Nova Iguaçu, clube da primeira divisão do futebol carioca. Mas treinar no time masculino. O clube quer que ela dispute campeonatos pequenos no subúrbio do Rio com meninos da sua idade. O objetivo é preparar Maria por pelo menos um ano, pra que depois ela possa entrar para um time feminino. A idade mínima para meninas nos grandes clubes é de 14 anos. Maria ainda tem 13. Tem até um pouquinho de vantagem, de uma coisa boa de jogar com eles. É que você acaba ganhando um pouco de força, tendo um pouco mais de força física na hora de um contato. E tem toda a parte ruim, né? Que às vezes você tem que entrar num vestiário onde só tem os garotos. É um pouco... tem um pouco de constrangimento nisso. A realidade é que o treinamento da Maria ainda é no esquema adaptado. Dando um jeitinho. A preleção é feita no vestiário masculino. Tem vestiário pra mim não, tem banheiro. Eu vou passando banheiro pra se arrumar. Só que eu já venho de casa pronta. O que poderia inibi-la, na verdade, faz efeito sobre eles. Tem algum cuidado quando você joga com a Maria? Ou é jogo, jogo? Assim, eu tenho... Eu não chego firme nela como eu chego com o menino. Mas ela chega em você? Chega, ela chega firme. Pediu, mas ela viu que ela não tem medo não, que ela passou no meio de todo mundo. Medo eu não tenho de menino. O esporte espetacular começa mostrando que para quebrar barreiras, não é preciso ter força, mas atitude. Eu tive um sonho com ela de jogar uma bola num lugar muito lindo, entendeu? Coisa de mãe. O que a Maria quer é algo mais simples. Fazer gol. Ela não fala em quebrar barreiras, apesar de estar tão perto. Quando você vê no campo, você não vai achar, não vai nem perceber que é menina. Percebeu? Nem vai notar que é uma menina. Esta é a história de Maria Peck. O olhar segue um já conhecido caminho. Uma rotina de trombadas, correria, disputa e, deste caso, diferenças. Como é que foi quando você chegou aqui, olhou o time e falou que é uma menina no time? Eu pensei que ela não ia jogar. Vai no gol. Vai no gol. E aí E aí O que é isso?